Olá pessoal, o canal Turma de TI trazendo para vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje é um vídeo de formatação de computador, formatação de notebook, um vídeo mais da área técnica de informática. Lembrando para vocês que a gente está trazendo aí algumas séries de vídeos de TI e lembrando que o canal não é só vídeo de TI, é vídeo de TI, virou o canal Turma de TI Mais Negócios com a intenção de trazer para vocês um pouquinho de finança pessoal, um pouquinho de investimento, um pouquinho de dicas, reclamação de serviço e vários outros aspectos, então se inscrevam no canal, tragam, compartilhem, ajudem o canal, não estranhem quando você vê um vídeo falando às vezes de política, de finanças pessoais, investimentos, tem vários vídeos aqui com visualização desses outros conteúdos, ajudem o canal, vamos lá. Galera, hoje eu vou mostrar para vocês formatação, não vou mostrar tudo, mas vou mostrar os pontos principais, como a entrada no setup, que é uma coisa que todo mundo fica muito na dúvida, eu vou focar muito em setup, porque a gente sabe que notebooks diferentes, setups diferentes, e como fazer a parte de bootar, fazer o pendrive de boot, né, que o pessoal fica sempre numa dúvida, e eu vou mostrar aqui um setup diferente, e como eu faço vídeos para ex-alunos, para técnico, como eu faço vídeo para ex-aluno, para técnico, eu gosto de dar todo o caminho de resolução dos problemas, tem vários vídeos no canal onde eu mostro isso, com esse não vai ser diferente, então bora lá. Galera, esse aqui é um modelo de HP que vocês não veem muito no Brasil, ou até vê numa outra função, mas esse aqui ele foi importado de um cliente aí, que é o HP 2000 2D11DX, tá, é, teclado padrão americano, na lateral direita aqui vocês podem ver, notebook de 5, 6 anos atrás, ainda vinha com mais por menos, diferente do que a gente tem agora aqui, né, no mercado brasileiro, vocês podem ver aí, trava, tem trava, tem dois USB e o leitor de CD de um lado, do outro lado ele vem com bastante coisa também, VGA, a placa de rede, HDMI, USB, no meu é 3.0 com o combo, aqui é USB, acho que provavelmente é o 2.0, com as duas entradas, mas card reader, vocês podem ver que é um modelo bem completinho, né, hoje em dia um modelo desse aqui, tá na casa dos 3.000, e o hardware dele também bem legal aí, um i3 de terceira geração com 4GB de RAM, 500 de HD, tá. Pessoal, o que que tá acontecendo com ele, por que que ele vai ser formatado? Na casa da minha esposa, vamos fazer um resumo pra vocês o seguinte, eu poderia identificar o que tá acontecendo, usar antivírus, vocês já mataram o que que é, mas eu vou preferir formatar porque eu vou falar o porquê, é, muitas vezes, dependendo do nível de vírus do computador, é melhor formatar, o que aconteceu? O meu computador, o meu cartão de crédito no mês de maio foi hackeado, eu desconfiei de uma série de coisas, entre elas, ter dado ele pra minha esposa pra ela fazer uma compra online, mas beleza, até ficou por isso mesmo, no mês seguinte o cartão dela, o cartão do pai e da mãe, foi hackeado, foi usado pra compra online, e elas fizeram o que? Ele foi clonado e foi usado pra compra online, e elas fizeram o que? Compraram nos computadores da casa deles, então desconfiou-se e entrou no consenso que nossos computadores estão hackeados, então galera, você imagina, o nível de hackeamento que esses computadores estão, a ponto da pessoa conseguir ver tela, quer dizer, provavelmente algum trojan, conseguir ver todos os números dos cartões, pra você fazer compra online, ver o código CVV, e aí o que que eles preferiram fazer? Formatar. A casa lá do pessoal, eles são meio descuidados, então a gente vai formatar primeiro o notebook, e depois o desktop. Pessoal, apesar do computador ter o leitor de CD-DVD, eu prefiro fazer essa instalação via pendrive bootável, como vocês viram aqui o Windows 8, eu vou colocar o Windows 10, tá? Putz, vai dar todo aquele trabalho, deve ter bitlocker, deve ter não sei o que, fazer formatação direta mesmo, bora, bora lá. Caramba, mano, como o Windows 8 é insuportável, né? Pessoal, reiniciei ele, e tô tentando entrar no setup agora, tentei pelas teclas F1 e F2, não foi, vamos ver qual é a tecla que entra no setup, vamos mostrar pra vocês o setup direitinho, e bora lá. Pessoal, vamos lá. Eu vou ligar, vou apertar ESC, vou ficar apertando ESC no teclado, quando você aperta ESC no teclado, ele te dá algumas opções, como vocês podem bem ver aqui, vocês tem o F10 pra entrar no Biosetup, vocês tem o F9 pra entrar no Boot Device Options, aí vocês tem F1 e F2, etc. Então, a gente vai focar tanto no F9 quanto no F10 pra poder entrar no setup e colocar o pendrive bootável. Agora eu vou dar uma pausa, vou montar o pendrive bootável, vou trazer pra cá e a gente vai continuar os processos. Vamos lá, outra parte do vídeo da instalação do Windows no notebook HP 2D11DX. Essa parte do vídeo, ela vai ser... como vocês podem ver, eu tô gravando a tela, assim bem mesmo como a gente faz. Essa parte do vídeo é uma das mais importantes e talvez ela se torne até um vídeo individual, porque quando eu faço os vídeos onde eu ensino formatação de notebook ou entrar no setup, eles têm muita visualização e os inscritos geralmente perguntam como que muda setup tal, como que muda setup tal. Galera, eu vou fazer uns vídeos de setup, vou fazer praticamente uma coletânea ou vou fazer um vídeo e colocar o link de todos, porque cada notebook, muitos são iguais, mas muitos têm suas particularidades. E esse modelo de HP, ele também tem as dele e eu vou mostrar pra vocês passo a passo. Você sabe que nossos vídeos de formatações são longos, mas são bem explicativos e eu coloco o enredo lá nos minutos, onde tá cada coisa. Esse aqui é um dos mais importantes, quero que vocês vejam. Como eu já mostrei pra vocês na primeira parte do vídeo, ligou o vídeo, ligou o notebook, apertou ESC, você vai pra um menu, onde você vai ter algumas opções, entre elas o Boot Device Options, que é o F9. Mas eu vou apertar F9 pra vocês, pra comentar algumas coisas com vocês. Galera, quando você aperta F9, ele dá pra vocês aqui duas opções, Boot from EFI File ou Boot from OS Boot Manager. E não tem mais opção nenhuma, como vocês podem ver, meu HD externo já tá conectado. Aí o que que eu vou falar pra vocês fazerem? Apertar o F10, como ele tá mandando aqui, e ir lá no setup. Galera, dentro do setup, vocês vão escolher aqui, eu vou dar zoom, fazer bem devagar. Como é gravado com o celular, tem um pouquinho de compreensão, o importante é o conhecimento que tá sendo mostrado pra vocês. Procurem a opção System Configuration, Boot Options. Galera, ponto importante, notebooks diferentes, placas-mães diferentes, opções de setup diferente. Essa que eu tô mostrando pra vocês é uma de pelo menos 5 de vídeos diferentes que tem aqui no canal. Então todas as outras, procurem as formatações dos notebooks que eu já fiz, que tá mostrando a particularidade de cada setup, beleza? Eu vou deixar alguns links aqui, mas façam um esforcinho. Bora lá! Galera, como vocês podem ver aqui, ele tem boot CD-ROM, Security Boot, várias opções, né? Várias opções. E aqui, ele tá dando pra vocês o seguinte. UEFI Boot Order. E eu já tinha colocado essa opção USB Disquete ou USB Hard Disk. E mesmo assim, galera, não foi. Mesmo assim, o boot não foi, como vocês puderam ver. Eu liguei e não foi. Por quê? Porque vocês vão ter que trabalhar pelo menos uma opção, mas eu gosto de trabalhar as duas, porque tem setup que você precisa mexer nas duas. O Security Boot, vocês vão ter que colocar Disable. Eu prefiro colocar, tem notebooks que você só formata colocando Disable. e o Legacy Support. Quando você lê a explicação, ele fala, ah, mas Legacy Support é pra Windows 7 ou inferior. Ah, eu tô instalando o Windows 10 e eu não preciso de Legacy Support. Vai pensando. Olha o que vai acontecer quando você colocar em Legacy. Enable. Pode dar um Yes. Ah, quando eu coloco em Legacy, ele abre pra mim as outras opções. E aí você vem no nome que você quer, em Legacy. E aí trabalha o F5 e o F6 pra poder subir, tá? E aí subiu aqui. Beleza. Dei um Esc. Dei um F10 pra salvar e sair. Sim. Já entra no Esc aqui de novo. E agora vamos voltar de novo pra opção do Boot. Caramba, meu HD externo quase caiu no chão. Puta, que porão. Caramba. E aí vamos voltar de novo na opção do F9. Olha, galera, como agora tem mais opções na tela. Vamos tentar aqui com esse USB Hard Drive. Windows Installers. Windows 10 64-bit. Espero que funcione. Espero que a minha instalação do Windows 10 esteja tinindo. Eu não queria aparecer. Só vamos ver se vai bootar, galera. Se vai dar certo esse boot pelo Windows do pendrive. Boa, boa. Galera, não ensinei vocês a criar pendrive bootável nesse vídeo, porque eu tenho pelo menos uns 4 vídeos de pendrive bootável. Dá uma olhada aí no canal. E esse é com o Yumi. E pra quem veio no último vídeo do Yumi falando que não dava certo, aqui tá, ó. Instalação do Windows 10 com o Yumi. O Yumi às vezes falha quando você vai tentar mais de uma distro. Mas com uma só tá funcionando. Beleza? Galera, outro ponto importantíssimo. Esse vídeo, além de fazer parte desse vídeo aqui, vai ser uma parte em separado. Por favor, entendam que tem várias opções de setup com particularidades diferentes. Então tá na dúvida, olha os vários vídeos do meu canal, de outros canais, mas principalmente do nosso canal, pra ver. De repente um dos vídeos tem a ver com o seu boot, com a forma de bootar do seu pendrive. Vocês viram o que eu tive que fazer nesse aqui, nesse HP? É diferente de fazer no meu e em outros, tá? Então é isso aí, galera. Agora eu vou fazer a instalação do Windows 10. Isso aqui já tem vídeo no canal também, então vou deixar seguir. E a formatação desse notebook vai fazer parte desse vídeo. Vai fazer parte desse vídeo como um todo. Mas esse vídeo de pendrive, de setup, de como bootar o pendrive, opções de boot, vai ser um vídeo também separado. É isso aí, turma de TI. Muito conhecimento trazendo pra galera. Valeu! 3 do vídeo. Eu falei que não mostraria pra vocês, mas como é um vídeo de formatação e instalação, depois do pendrive bootável, aí o que eu fiz aqui, galera? Aquele esquema de sempre. Na verdade, vai dar uma treta aqui. Esse teclado, se fosse um notebook brasileiro, você ia colocar Brasil ABNT2. Esse notebook, ele usa o formato inglês, ele não é ABNT, mas eu vou deixar aqui só pra... na dúvida eu mudo depois. Eu vou avançar. Lembrando que esse vídeo é um vídeo in natura gravado do celular direto na tela. Tá? Não é máquina virtual. Como vocês podem ver, a gente tá formatando o notebook aqui, original, tal, bonitinho, cheio de vírus, tendo cartão clonado. Então vai formatação direta, não vai ter brincadeira, não vai ter nada. Depois eu vou colocar a product key, não agora. Galera, eu tô usando o pendrive bootável, como vocês viram. Na verdade, é um case externo da Aurico com um SSD da Kingston. Avançar. Aqui eu poderia atualizar, só que se você for atualizar, ele vai falar pra você entrar no próprio Windows e fazer, e aí não apagaria. Mas a gente só quer apagar, então a gente vai personalizar isso aqui. Mano, aqui tem muita partição e entre elas o meu próprio SSD. Então pode confundir um pouco, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que quando eu fiz, vocês podem ver que quando eu fiz a, deixa eu soltar um pouquinho aqui o carregador. Quando eu fiz aqui as partições, desculpem ali o flash na tela, tá? Mas é a melhor iluminação que eu tenho no momento. Então vocês podem ver que eu faço o sistema SSD, porque era um HD, e a outra partição é multiboot. E aqui o resto, eu posso apagar tudo. Então que é assim, como a minha intenção é formatar esse computador, porque ele tá com vírus, e instalar o Windows 10, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Tem a partição de recuperação, mas... Cara, eu poderia, na verdade, recuperar as configurações de fábrica do Windows 8 do meu sogro, ao invés de instalar o Windows 10. E ele ia colocar como se fosse a configuração original. Só que, cara, o Windows 8 é chato pra caramba. Se você não tem um computador touchscreen, ele se torna intragável. Eu acredito que o Windows 10 é a melhor opção. Apesar que quando eu fui baixar os drivers, deu treta, né? Quando eu fui baixar os drivers, deu treta, não aceitou. Assim, só tem driver pro Windows 8. Eu acredito que o Windows 10 vai reconhecer todos os drivers aqui desse notebook. Mas na dúvida, né? Vamos lá. Então eu vou excluir as partições. Eu vou tentar manter a de recuperação. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. 465 GB Ele acabou juntando Se a gente for excluindo fica mais fácil De visualizar Vocês viram que eu estou tentando manter só a partição de recuperação Mas eu acho que ele não vai deixar Eu instalar o Windows Sem a partição de recuperação Ele não vai deixar eu instalar o Windows 10 Com a partição de recuperação do Windows 8 Eu acho O Windows não pode ser instalado na partição unidade 1 Tá, beleza O Windows não pode ser instalado Aqui, mostrar detalhes Mas se eu der um novo Ah, beleza Acho que ele vai deixar aplicar Só na dúvida Vamos ver Bem, galera Se vocês já se depararam com isso Vocês estão vendo que ele está dando uma mensagem Que não está deixando eu instalar o Windows Ele não está deixando eu avançar aqui Bem Muito provavelmente por causa disso aqui A partição de recuperação Vocês viram que quando eu excluí a partição de recuperação do Windows 8 Ele meio que já condensou todas as outras partições Aqui são as do meu HD externo Então tu esquece Ele já condensou todas as outras partições O que eu sempre recomendava para os meus alunos Quando eu estava ensinando-os A formatar e instalar o Windows Alunos Sempre Particione um HD de vocês Sempre Hoje em dia Os caras já tem dois Três HDs Mas quando tem um só Deixem sempre A partição C Reservada para o sistema E a partição D para os seus dados Porque uma hora que você for formatar Você formata só a partição do sistema E não precisa ficar fazendo backup dos dados Eles estão lá Quando você não faz isso Aí tem que fazer backup Geralmente o técnico vai cobrar mais caro E se você mesmo for seu técnico Já que eram meus alunos Vão ter mais trabalho Galera Então eu vou particionar aqui É uma HD de 465 GB Para o Windows 10 eu vou deixar 200 Eu vou deixar 180 E o resto E o resto eu vou deixar para dados Aqui é nano improviso Vocês podem ver que aqui é a coisa 180 mil Aplicar Ok Um ano depois Beleza galera Aí ele criou a partição Como vocês podem ver aqui Já criou uma reservada para o sistema Uma de 175 Nunca é 180 E já criou Já dividiu o resto E aqui vocês já criam também Para não ter que criar depois dentro do Windows Aplica Já pode até formatar Para ela já ser visualizada dentro do Windows E na de 175 GB Olha como agora ele deixa avançar Ele não aparece mais nada Avançar Bem pessoal Deu tudo certo Nenhuma opção que me prendeu Que não deixou eu formatar Agora vai É instalação A outra parte é mostrar para vocês drivers Mas No site da HP Só tem drivers para Windows 8 e 8.1 Eu quero ver se o Windows 10 já vai reconhecer a maioria dos drivers Tá bom? Beleza? Turma de TI Mais um vídeo de formatação aí Quase finalizando Talvez tenha mais uma parte Só para mostrar a coisa já finalizada É nóis Pode ser que eu edite depois Mas Eu gosto de mostrar Todos os problemas Que uma formatação pode dar Porque uma coisa é eu formatar Editar o vídeo E mostrar só o que funcionou Outra coisa Como seria numa aula É você mostrar o erro Os erros que podem acontecer Nesse notebook Acontecem alguns outros Eu já estava esperando Mas nesse aqui apareceu de uma outra forma Eu vou tentar ver se a primeira solução vai dar certo Depois que eu saí Eu não acompanho a formatação Mas provavelmente o Windows instalou a primeira parte da formatação Na formatação aconteceu a primeira parte E aí veio para essa tela Ó Ele não achou um boot device Aí ele fala para você instalar um sistema operacional na tua HD Tá? Beleza Aí ele fala para apertar F2 Da diagnóstico Vamos apertar o F10 e entrar no setup Esse aqui ele vai deixar eu entrar Vamos ver Eu vou reiniciar de novo Já vou bater um ESC Hum Dessa vez não está nem deixando Vamos ver os diagnósticos Beleza pessoal Ele não deixou apertar o F9 Para entrar nas sequências de boot Mas ele deixou apertar o F10 Aí O que vocês vão fazer? Vocês vão voltar aqui em System Configuration Boot Opa Vamos voltar em System Configuration Boot E vamos fazer o seguinte Sempre que ele reinicia Ele desabilita o Legacy Vamos fazer o seguinte Vamos Voltar aqui ó O Break System Boot Manager E vamos dar um F6 nele Ok Vamos dar um F10 e sair Não foi Não foi Agora vamos tentar voltar no Legacy E ver se ele continua a partir da segunda parte Senhores Senhores Eu reabilitei o Legacy Para poder fazer a segunda parte da instalação do Windows E vou tentar com o Notebook Hard Driver Senão eu tento de novo pelo Pen Drive Mas eu vou tentar com o Notebook Hard Driver Porque eu estou achando que é isso aqui E aí eu vou falar para vocês Por que eu estou fazendo essas tentativas e erro E Ah F10 né Vamos ver Operate System Boot Mode Change Enter Complete the Change A mudança Beleza Security Boot Not Spending Mode Spending Please Enter to Display Complete Change Tá É o que eu estou fazendo Apertar Enter Então vamos tentar Esc Vamos ver se ele vai fazer a segunda parte Vai 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 Beleza galera Preparação de dispositivos Pessoal Esse vídeo aqui Eu acredito que vai ser uma outra dica de ouro Do vídeo de hoje O que aconteceu Só deixa eu ver se está indo Está preparando dispositivos Beleza O que aconteceu Quem formata computador sabe que Muitas vezes quando você mexe no setup Para mudar opções de boot E a instalação do Windows reinicia Às vezes você tem que mudar Às vezes em placa banho antiga Você tem que mudar de novo a opção Porque quando ele reinicia Ele não consegue já fazer Igual quando você está formatando com o Windows 7 E já começar de novo na instalação Às vezes você tem que desabilitar Tem opções que você tem que tirar o pendrive Para ele botar primeiro pela HD Para não botar pelo pendrive de novo E ficar num loop Esse notebook Eu já tinha reparado isso Mas eu achei que foi impressão Ele não salva as configurações de boot Mesmo você dando F10 Save changes and exit Ele não dá as opções Ele não salva Então vocês viram o que aconteceu Eu tinha escolhido todas as opções Para começar a formatação Mas quando reiniciou a instalação do Windows Estava como se eu não tivesse mexido No legacy boot E nem no security boot Na verdade o security boot funcionou Ele não salvou o legacy Aí eu tive que voltar no legacy Aí ficaria uma dúvida Pô, tu voltou no legacy Mas tu tem que ir agora na HD Ou no pendrive botável de novo No HD Porque se você for no pendrive botável de novo Você vai ficar em loop infinito Aí eu fui no HD Deu aquela opçãozinha lá de apertar Entra ou Esc Eu achei que era Entra Mas beleza, foi no Esc Agora ele foi para essa tela aqui E está carregando Então, gente Nós que trabalhamos Eu não trabalho mais tanto Mas quem trabalha no dia a dia De uma loja de informática Vê todas essas opções E aí acaba tendo know-how Para fazer o próximo, o próximo, o próximo Eu sempre falo para os meus alunos Alunos, se vocês puderem Trabalhem em uma loja de informática Ganhando pouco que for Mas só de você ver todo dia Formatar uma máquina todo dia Aquilo vai ficando cada vez melhor Vocês resolvendo o problema todo dia O conhecimento fica mais afiado Porque cada computador tem sua particularidade Vocês viram que aqui apareceu essa Essa aqui também é uma das dicas de ouro Para a formatação desse notebook Mas vale o aprendizado Para as barreiras que podem acontecer em outros Mas para a formatação desse notebook Essa aqui é uma das dicas de ouro Tá, galera? E vale também lembrar que Por que ele não está salvando? Talvez a memória da A BIOS não está mais salvando Deve estar com a bateria descarregada Mas não está aparecendo nenhuma mensagem, né? Enfim Vamos deixar aqui para mostrar para vocês Além da Dica do boot Que é uma das mais importantes desse vídeo Que vai ser um vídeo só Essa dica aqui também é uma das dicas de ouro Só para quando acontecer essa pegadinha E aproveitando enquanto eu estava falando Vamos ver se ele já vai para Para a instalação do Windows Propriamente dita ali Já mostra o Windows com as configurações de vídeo Etc e tal Ah, tomara que não tenha reiniciado de novo Se não vai dar aquela dor de cabeça lá Ó, galera Viu? Reiniciou de novo Vai ter que fazer aquele esquema de novo Que saco, né? F10 de novo Setup de novo Boot de novo Enter Ó, de novo Não salvou o legacy Enable para o legacy Yes Aí aqui, beleza Network hard drive F10 Exit e save Mesmo esqueminha Vamos ver se agora com enter ele deixa Não está indo Vamos de ESC Apareci sem camisa Não deveria Isso é um vídeo sério De formatação Estou gorducho Tem que ir lá na turma dos suplementos Pedir dica Para dar uma Esmagrecida nessa quarentena, né? Ai, ai Quer tomar café Vamos logo Formatação, por favor Vamos desligar A luz do ventilador Desliga, 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 desliga Modo noturno Só que aí vocês vão me perguntar Bem camaradas Deu certo Estamos aqui agora Nas configurações de 100, etc e tal Aí vocês vão me perguntar Ô turma de TI Professor Mestre do conhecimento Da grandiosidade Da informática Toda hora que reiniciar Vai dar aquela treta lá Aquele problema E eu vou ter que ficar Toda hora É... Colocando Legacy Boot Bem, quando o Windows Está instalado Ele já Caramba Funciona o F-Boot Junto Que interliga com a placa-mãe E aí funciona normal Acredito que não teremos mais De fazer aquilo O tempo todo Mas como eu falei pra vocês Vai que esse notebook Tem alguma coisa Que, né Bem Por enquanto Eu não vou Eu vou ignorar essa parte Eu faço depois Usar as configurações expressas Isso aqui você já conhece Né galera Mestre do conhecimento 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 Tchau.